Eu ainda sou um pequeno noob do Blocks Fruit, mas eu quero me tornar um pro. E pra isso, eu pedi a ajuda de um amigo meu que entende muito de Blocks Fruit, o Breno. E a primeira dica dele foi... Alexei, pra você upar mais rápido no Blocks Fruit, você primeiro precisa de uma das melhores frutas do jogo pra upar. E pra isso, eu te recomendo a fruta Buda. Se você não conseguir ela, também uma Light ou uma Ice seria bem decente. Então a gente já tem um ponto, porque eu já tenho a Light. Só que eu vou tentar pegar a Buda, então a gente vai lá na Ilha dos Mamacos pra gente tentar fazer mais um giro pra ver se vem. Vai aqui, né? E a Ilha dos Mamacos fica naquela direção dali. Então pra chegar lá, vai ser bem rápido graças à Light. Porque a Light é uma fruta ótima, mas a Buda é a top 1 de frutas pra conseguir upar. Então entre ela e a Light, eu prefiro muito mais a Buda. Porque a gente vai tá upando bem mais rápido, bem mais rápido mesmo. E a gente já tá chegando aqui na Ilha dos Mamacos. E eu tenho dinheiro pra fazer um giro de fruta, só que eu não sei se a gente vai conseguir pegar a Buda. Não é tão fácil assim de pegar a Buda, mas vamos tentar, né, cara? Eu nunca vou conseguir ir pegando. Fruta da Ressurreição. Caraca! Essa fruta é muito bonita. Eu vou guardar ela porque não é a Buda que eu quero. Vamos deixar ela armazenada por enquanto. E daqui 2 horas a gente volta pra dar mais um giro. Agora não, porque não vale mais a pena. Vamos voltar lá pra nossa Ilha. Enquanto isso, a gente escuta outra dica do Breno. Isso porque essas frutas te dão resistência e a Light e a Ice te dão velocidade pra você poder andar por aí fora do efeito Logia. Que é o que tá acontecendo. E eu recomendo você parar de upar o Block Street e começar a salvar a sua espada. Porque a espada você pode matar o NPC apenas clicando nele. O que é bem mais rápido do que esperar uma skill voltar. Mas em caso de você conseguir uma Light ou uma Ice, você tem a espada dessas duas armas. E a espada dela só funciona com o dano de Block Street. Que é o caso da minha fruta. Mas se você pegar uma Diamond ou uma Buda, aí você upa em espada mesmo. E uma dica que eu dou pra você. Depois que você chegar no segundo oceano, enfrentar o Lau é a melhor. Mas se você pegar uma Diamond ou uma Buda, aí você upa em espada mesmo. Além das dicas que o Breno deu, eu conversei com ele por um tempo. E ele me recomendou parar de usar o soco quando já der pra usar os poderes da fruta. Porque o soco, ele é muito importante pra dar estamina pra gente. Então o que acontece é que agora com a estamina que eu já tô, eu já consigo usar várias vezes o poder da fruta. Sem gastar tanto, tá vendo? Meio que isso aí é o suficiente. Então agora eu posso focar usar só a Blox Fruta. A gente poderia muito bem focar em defesa. Mas o Breno me deu a dica de eu focar em defesa só quando eu estiver tomando dois tapas pros bosses. Então, por enquanto, a gente vai continuar focando só na Blox Fruta. E as missões daqui, elas são só do nível 230 pra cima, se eu não estiver errado. Não, essa aqui é 220. Então a gente já pode fazer a missão desse Warden. Porque a gente já tá no nível 220. E pra gente testar se eu preciso pra defesa, eu vou brigar com esse boss. É, eu não tomo dois tapas pra ele. Então eu não preciso focar em upar defesa por enquanto. Eu vou focar tudo na Blox Fruta. E agora a Raid pode acabar com esse boss só deixando ele estunado com a barragem do céu da nossa fruta. Toma, 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 toma. É, se eu tivesse upado muito na Blox Fruta, a gente poderia ter dado bem mais dano nele. Que não é o nosso caso agora. Mas tudo bem, a gente vai corrigir isso. Upando muito a nossa Blox Fruta a partir de agora. Porque ela dá muito dano. Mas ela pode dar mais dano ainda do que isso aqui. Vamos usar uma barragem. E agora toma, 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 toma. Porque ele fica estunado. Caraca, isso aqui é muito roubado, cara. Olha isso. O Arden já tá com a metade da vida toda vermelha. Não, tá amarela ainda. Mas vai ficar vermelha. Já tá quase ficando vermelha já. Cara, você vê que eu posso confrontar ele de frente. É só eu não ficar tomando certo dano pra ele. Mas eu quase confronto ele de frente já. É, não tanto assim, tá? Não se hipoca muito não. Toma, 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 toma. E agora a gente finaliza ele com o estilo de luta. Pra gente desbloquear o último maestria. E olha que belezura, cara. Tá dando tudo certo. E como eu disse pra vocês, agora a gente vai focar em upar só na Blox Fruta. Só que essa não foi a única dica que ele me deu. E uma dica que eu dou pra você. Depois que você chegar no segundo oceano. Enfrentar o Lau é a melhor coisa que você pode fazer. Isso porque independente do nível que você tiver. Ele vai dar sempre 3 níveis de XP pra você. E se você tiver com o Double XP. Ele vai dar 6 níveis de XP toda vez. Mas pra fazer isso de forma mais fácil. É melhor você despertar a Buda. Pra facilitar a sua farm no Lau. Eu recomendo você também tentar pegar a raça Mink. Porque vai agilizar muito a sua locomoção pelo mapa. E tentar botar ela na V3. A melhor forma dela possível até o momento. Então vocês escutaram, cara, né? Se o Breno falou, tá falado, rapaz. A gente tem dois objetivos. Conseguir a Buda. Que é a melhor fluta pra farmar de todas. E também despertar a raça Mink. Mas na V3. Que é a melhor dela. Pra gente conseguir se locomover pelo mapa. Bem mais rápido. Mas por enquanto, o que me resta é conseguir evoluir aqui. Porque não tem mais o que eu fazer por enquanto. Eu tenho que só evoluir enquanto eu consigo. E pra eu brigar com o diretor-chefe. Eu tenho que estar no nível 230. Então por enquanto não vale a pena. Vale a pena a gente evoluir aqui atrás. E uma dica que vocês me deram pra juntar todos mais rápido. Foi bater neles e só ir um atrás do outro. Porque eles seguem a gente depois que eu bato. Então a gente bate nesse primeiro. Continua. Bate nesse segundo. Continua. Bate nesse terceiro. Continua. E pelo que vocês me falaram. Eles vão continuar seguindo a gente de qualquer forma. Então vamos testar se isso realmente acontece. Eu só tô batendo neles e correndo. Pra ver se eles vão continuar me seguindo. Se funcionar vai ser ótimo. Agora eu posso voltar lá pra lá. Vamos ver se todos eles realmente vão estar me seguindo. É, alguns param de seguir. Mas vale a pena aqui no NUNO. Pelo menos a gente consegue juntar os dois, três. Ah lá, eles param de seguir. Entendi. Então acaba que dá certo e não dá certo ao mesmo tempo. Porque alguns param de seguir. Isso não é tão bom. Ih, acabei com eles sem querer. Eu não tô acabando com a nossa fruta. Tô acabando com o nosso estilo de luta. Porque eu quero maximizar as skills pelo menos. E a gente tá quase. A gente tá bem perto. Tá, então vamos usar aquela estratégia. De atrair eles um perto do outro. E bom saber que a gente vai começar a evoluir. Só a nossa bloca fruta agora. Porque isso vai ser bem bom. Agora eu só tenho que descobrir. como eu vou despertar a raça mink. Porque eu não sei ainda. Como eu vou conseguir ela primeiramente, né? Por enquanto vamos evoluindo devagarzinho aqui. Devagarzinho nada. A gente vai mais rápido, cara. Vamos chamar a atenção aqui, ó. De dois em dois. Que assim facilita todo o processo. É isso, garoto. Aí. Vem cá. Um pertinho do outro pra gente tá evoluindo, cara. Vamos lá. Ajuda nós aí. Tá, estão com a mira vermelha. Já vamos tratar de breakdance. Pra acabar com os dois. E por último, voadora. E a maestria do nosso chute já foi pra 112. Tá muito mais perto de desbloquear a última skill. Que tem que tá na maestria 150. E com essas dicas agora, creio eu que a nossa fruta vai dar muito mais dano do que eu tava dando antes. Vamos chamar a atenção de três aqui? Que eu só preciso deles. Não, vamos chamar a atenção de dois, ó. Dois tá ótimo por enquanto. Só pra acabar essa missão e pegar de novo ela. Agora a gente troca pro nosso estilo de luta. E vem. Show de bola. Agora sim, cara. Já chegamos no nível 230. E dá pra gente começar a evoluir a bloca de fruta. E também, não só isso. A gente pode vir aqui e pegar a missão agora do diretor-chefe. Porque a gente tem que tá no nível 230. E eu já tô nesse nível. Vai dar muito XP agora. O diretor-chefe é esse aqui se eu não tiver errado, né? Isso. É ele ou esse aqui da frente? Não, esse aqui acho que é o... Não, não, não é ele não. Ih, rapaz. A minha atenção é gratuito. É esse aqui, ó. Esse é o diretor-chefe. Vamos usar aqui já isso aqui. Toma, 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 toma. Que é que fica esponado. Beleza? Já tiramos muito dano, cara. Caraca, realmente vale a pena evoluir a bloca de fruta, cara, desse jeito. A gente dá muito dano dessa forma. Isso é ótimo. Toma. É, também vale a pena eu usar aqui o nosso estilo de luta. Porque ele também dá um dano enquanto a nossa bloca de fruta não tá carregando. Dalei, vamos usar tudo que a gente tem. Barragem. E toma, toma, toma. Fica estunado aí. Chute de flexão. Vou. A vida dele já foi pra metade. E com a barragem a gente vai descer lá mais ainda. Show de bola. É, a gente tá derrotando ele bem mais rápido do que antes. Isso é ótimo. Muito bom mesmo. Espera chegar. Breakdance. E barragem. E agora, carregou. Ai, cara. Ah, vacilei também. Eu não tinha habilitado o nosso haki. Fui bem bobo agora. Mas tudo bem. Tá, eu tô tomando quase dois hits pra ele. Agora eu acho que já é uma boa opção da gente conseguir evoluir a defesa. Mas não agora. Porque ainda não tô tomando dois hits. Tô tomando três. Vamos esperar chegar perto. Barragem. Toma, toma, toma. Toma. E toma. Aí sim, garotão. A vida dele já tá no vermelho. Isso é ótimo. Chute de flexão. Legal. Vida no vermelho. Chegou a hora da gente só minhar um pouquinho mais a vida dele. Bate e corre. Tá, ele tá me acertando. Então, chegou a hora da gente fazer o que a gente sempre faz. O pau e o estilo de luta. Barragem. E voadora. Já tá quase no final da vida dele. Eu não posso usar mais a fruta. Porque senão a gente vai derrotar e vai evoluir a fruta. Eu quero evoluir o estilo de luta. Quase. A voadora vai evoluir. Boa, voadora. Aí sim, garotona. Gostei de ver. Olha o tanto de nível que a gente ganhou agora, né? A gente ganhou quatro níveis. E eu vou evoluir tudo no bloco de fruta de novo. Que vale a pena. E eu já tô no nível 276. Dá pra gente ficar brigando com esses dois aqui agora. Com os dois bosses. Tem o Warden e tem aquele outro. Agora a gente vai ganhar XP demais com eles. Porque agora vale a pena. Só que ainda eles estão bem fortes. Então, vamos usar a estratégia. Vixe lhe estonado e bate. É, esse Warden, eu quase confronto ele de frente a frente. Quase. Não quer dizer que eu confronto. Quase. Toma. Mas ele ainda é bem forte, tá? Então é bom a gente tomar bem cuidado com ele. Vamos usar de novo a estratégia do barragem. E toma. 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 Já que você tá estonado, você perde muito tempo aí. Legal. É, a gente tá conseguindo deixar ele com vida vermelha bem mais fácil do que antes. Já tá aqui de volta. Vamos lá. Barragem do raio do céu de novo. Cai dentro. Beleza? Toma. 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 Vida dele já tá no vermelho. Perfeito. Eu vou só minhar um pouquinho mais a vida dele. E a gente já volta pra evoluir o estilo de luta. Tá, você tá aí, né, safado? Bate e corre. Bate e corre. Bate e corre. Tá, a vida dele já tá tecnicamente no vermelho. Então, a partir de agora, eu só vou usar o nosso estilo de luta. Break dance. Afasta e barragem. Toma, 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 toma. E pra finalizar, voadora. Booo. Hehehe. Tudo bem, a gente finaliza os bosses usando a voadora. É incrível isso. E bora colocar de novo todos os nossos pontos na Blox Fruta. Porque agora vai valer a pena. E pra eu derrotar aquele Sun, o Cisne, eu preciso estar no nível 240. Que eu tô quase. Falta só mais um nível. Aquele ali é um boss. Então, provavelmente, ele seja bem mais forte. Como por aqui não tem nenhum Warding e nenhum daquele diretor-chefe, eu tenho 3 minutos de dobro XP. Então, a gente vai evoluir com os prisioneiros perigosos. Pra não perder tempo. Porque tempo aqui é equivalente ao nosso XP. Então, não vale a pena ficar perdendo tempo à toa. Vamos acabar com eles aqui o mais rápido possível. Juntar 3, pelo menos. Já que não dá pra juntar todos, a gente junta 3. Porque eles me seguem, aí vale a pena. Isso, agora vem, garotões. Bora, cai dentro. Legal, finaliza com o Breakdance. Aí sim, caraca. Até o Breakdance tá dando mais dano. Olha a pressão minha. Pronto, já foram 3. Tá faltando só mais 5. Aqui eu consigo juntar 2, se não tiver errado. Eu junto esse aqui e esse aqui que tá parado aqui no canto, ó. Beleza, show de bola. Aqui vai rapidinho. Legal, voadora. Breakdance. E por último, chutinhos aqui. E dá pra ver que nenhum dos dois apareceu. Então eu continuo evoluindo só com esses dois aqui mesmo. Tá faltando só mais 3. Aí a gente vai conseguir atracar o nosso tempo de double XP. Legal, voadora. Breakdance. E olha só, a nossa maestria já foi pra 115. Isso é bom, isso é muito bom. Eu tô mais curioso pra derrotar aquele boss ali. É o boss final desse mapa, dessa ilha. Pronto. Chegamos no nível 242. E eu acho que já liberou o boss que a gente quer derrotar. Vamos só evoluir aqui mais um pouquinho na nossa fruta. Igual a gente tá fazendo agora. E agora o boss é o cisne. Que a gente tem que estar no nível 240. Ele dá 1 milhão e 600 de XP. Muita coisa. Eu tenho que derrotar ele antes que o double XP acabe. Só que eu acho que ele é bem forte, tá? Não vamos desacreditar nele não. Beleza? Toma, 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 toma. Tá. Ele é forte, mas é 2 não, cara. A gente consegue ganhar dele no X1 aqui. Confira a nossa habilidade. É, ele é forte, mas não é tão forte igual eu imaginei. É, ele é forte sim. Toma, 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 toma. Beleza. Vem de Breakdance. Nossa, esse negócio que ele usa, essas... Cara, a fruta dele dá muito dano. Tem que tomar cuidado com ele, tá? Vamos esperar usar a habilidade da fruta. Usou. Agora, barragem. Legal. Bora na barragem que a gente deixa ele estonado. Isso é muito bom. Tá, ele já tá com a vida quase na metade. Isso é ótimo. Dá pra gente conseguir deixar ele mais longe ainda. Tem que tomar cuidado com a fruta dele. Esse é o problema. A fruta dele é um grande problema. Então fica longe. Raio de luz. Quanto mais longe ele ficar, melhor pra mim. Chute a reflexão. Pou. Tá, agora chegou a hora da gente usar. Ixi, já acabei com a minha estamina. Isso é ruim. Vamos deixar a estamina carregar. Eu usei tanta fruta que a minha estamina começou a acabar, cara. Isso é ruim. Vamos usar uma barragem. Agora, toma. Legal. Já chegou na metade da vida. Isso é ótimo. Bate e corre. Bate e corre. Assim vai ser perfeito pra acabar com ele. Espera ele usar a fruta. Bate e corre. Toma. De novo. Toma, 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 toma. Tá, conseguiu usar muito dano. Agora é só a gente maximizar o dano de longe. A vida dele tá quase no final, galera. Tá quase. Bate e corre. Bate e corre. Bate e corre porque ele vai usar a fruta. Falei? Agora a gente finaliza com barragemã do céu. Toma, 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 toma. Beleza, agora pra finalizar ele eu vou ter que usar o estilo de luta. Igual a gente sempre faz. Ah, é? Então toma na cara. Já deve ser bobo. E, rapaz? Boa! Nossa senhora. Foi por muito pouco, mas a gente conseguiu acabar com ele. Ah, a gente perdeu o dobo de XP. Hum, que sacanagem, cara. Mas tudo bem. A gente não pode trocar de ilha ainda, porque a gente não evoluiu tanto. Então o que eu vou fazer? Já apareceu os dois. Agora com a fruta mais evoluída a gente pode voltar nos dois. Porque com certeza, eu acho que derrotando os dois a gente pode trocar de ilha de uma vez já. E isso vai acontecer. Demorou. Essa ilha foi a que eu mais demorei pra sair dela, viu? Essa ilha foi a que eu mais fiquei. Sério. Ah, eu acho que dá pra ter de frente com ele, cara. Bora. É, a gente tira muito dólar um dele, pra falar a verdade. Esse aqui é o mais fácil de derrotar de todos. Raio de luz. Tá legal. A vida dele tá quase no vermelho. A gente consegue bater de longe, porque sei que ele acerta a gente. Então agora a gente pode finalizar com o nosso estilo de luta. Acho que dá pra finalizar já. Beleza, com o mercuridense dá. Não deu? Então o voador é de novo. Então toma. Já bora pegar o XP que a gente ganhou aqui. Colocar tudo no bloco de fruta. E bora pegar agora o diretor-chefe, que ele também apareceu. E ele vai dar bem chiste pra gente agora, tá? Tenho certeza. Tá, vamos começar. Prendendo ele já. Toma, 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 toma. Olha isso, cara. Um dano que a gente deu. Já deixou a vida dele no mínimo já. Isso é muito bom. Tô bom ficar fazendo isso. Ele nem sequer acerta a gente, cara. A gente acerta a vida dele. Isso é muito bom. Agora, barragem. Agora sim você toma. Caraca. Tá dando muito dano. Que isso? Tá, isso não é legal. Isso não é nada legal. Eu tenho que começar a aumentar a defesa já, já. É, é só não ficar perto dele pra falar a verdade. Eu tô ficando muito perto. Toma. Vamos começar a usar as outras skills também, porque a gente não tem só a barragem de raio do céu. E pra onde que ele foi? Nossa, ele foi lá atrásão. É bom você ficar aí. Toma, 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 toma. Aí, agora que a gente deixou a vida dele baixa, vamos só usar a ajuda de luta pra finalizar ele e a gente farmar maestria. Vou adorar. É, vou adorar não acabou dessa vez com ele não. Mas o chute acabou. Show de bola, cara. Fomos pro nível 250 e finalmente podemos trocar de ilha. Eu tenho certeza que a gente vai trocar de ilha. Eu acho que agora a gente vai pro Coliseu, se não tiver errado, tá? É, eu acho que é pro Coliseu mesmo. Finalmente, saímos dessa ilha. Tchau, ilha. Foi muito bom ficar com você. Evolio muito a minha maestria. Mas agora eu quero água a mais. Eu quero ficar bem mais forte. Então bora pra próxima ilha.